Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá? Bom, hoje, segundo ano, nós vamos dar continuidade, vamos continuar falando aí, né, sobre texto jornalístico, sobre jornal, sobre notícia, tá? Nossa aula de hoje é na área de linguagens, olha lá, e o nosso tema é produção de texto, produzindo uma notícia. Então, agora, que o segundo ano já sabe, ó, como foi que surgiu o jornal impresso, o que é uma notícia, como é a estrutura aí de um jornal, tá? O segundo ano já sabe também que nós encontramos a notícia em outros meios de comunicação, não só no jornal impresso, chegou a hora aí do segundo ano produzir uma notícia, tá bom? Então, vamos lá. A gente viu, né, que quando a gente fala de notícia, certo? Ela possui dois títulos, né, um principal, que é chamado de manchete e resume o tema abordado, e outro, né, maior, que auxilia no entendimento do título principal. Sendo que esse segundo, né, o subtítulo, ele não é obrigatório, mas geralmente, principalmente nos jornais impressos, geralmente todas as notícias aí vêm com o subtítulo, tá? Mas o título, ele é importantíssimo, né, que nós chamamos aí o título de manchete, ele é importantíssimo para o leitor compreender o tema ali daquele texto, tá? Assim como quando a gente vai ler qualquer outro texto, por exemplo, se eu pegar um livro aqui e começar a ler a história, vamos supor que eu pegue aqui um livro que eu já li, Cinderela. É um livro bem conhecido, não é? Nós, inclusive, já lemos aqui na aula de contos de fadas, nós já lemos Cinderela, não foi? Bom, como ele é um livro muito conhecido, se eu começar aqui a ler sem falar que eu estou lendo Cinderela, o segundo ano, rapidinho vai descobrir, ah, é a própria lenda, a história da Cinderela, tá? Mas, se for um livro que vocês não conhecem, será que vocês também vão saber que livro é que eu estou lendo? Vocês podem até descobrir, mas é mais fácil se eu falar para vocês o nome do livro, certo? A mesma coisa na notícia. Se a gente lê o texto, segundo ano, se a gente não lê o título, a gente vai entender sobre o que esse texto está falando, mas é mais fácil você entender se você ler ali o título, a manchete, certo? Bom, a manchete é um título, né, de uma notícia, de um jornal, revista ou portal. Ela vem escrita ali com letras grandes, tá? E seu objetivo é chamar a atenção do leitor. Então, o título da notícia, aquele título maior, é chamado ali de manchete, tá? A reportagem, olha lá, a prova até já falou aqui nas aulas anteriores, né? É um texto informativo, capaz de fazer os leitores criarem uma opinião sobre o assunto. Sua função social é muito importante como formadora de opinião, tá? Então, a reportagem, né, ela é muito importante para a sociedade, porque através da reportagem os leitores conseguem aí formar uma opinião a respeito de um determinado assunto, tá bom? Bom, quando eu falo, né, de texto jornalístico, eu não posso esquecer de algo que é muito importante, que nós já falamos sobre isso, que é a LID. Lembram que nós já falamos da LID? Então, o que é a LID, pró, que eu não posso esquecer quando eu for produzir aqui o meu texto jornalístico, tá? Então, a LID, segundo ano, são as perguntas, né, que são respondidas, as informações que vêm no texto, tá? Que são respondidas ali no meu texto. Quando vocês forem fazer a produção, inclusive, vocês podem anotar em uma folha separada para organizar o seu texto, vocês anotam, tá bom? E vão respondendo do lado para na hora de produzir o texto, você lembrar de colocar. Então, por exemplo, ó, eu vou produzir aí uma notícia e na minha notícia eu tenho que responder algumas perguntas. Então, eu vou falar um fato. Por exemplo, vamos ver um fato aqui para falar para vocês. O uso da água. Vamos falar aí do uso consciente da água, porque a água do planeta, ela pode acabar, a gente precisa ter cuidado. E a gente, inclusive, já falou sobre essas questões aqui em aulas anteriores, tá? Então, quando? Então, você vai falar sobre esse fato, né? Você precisa marcar aí o tempo, né? Quando é que isso está acontecendo? Quando foi que aconteceu? Se você vai falar sobre algo que já aconteceu aí há muito tempo, né? Quando aconteceu? Ou quando é que isso está acontecendo? Onde? Tá? É aqui em Feira de Santana? É em outra cidade? É em outro estado? É em outro país? Tá? Quem? Então, quem foi que fez? Tá? Quem foi que pensou? Quem foi que criou? Tá bom? O quê? Então, o que é que está acontecendo? O que é que aconteceu? O que foi criado? Como? Como é que isso aqui foi pensado? Como é que isso aqui foi feito? E por quê? Tem um porquê? Tem uma utilização? Então, são perguntas que vocês podem pegar o caderno de vocês, né? Vai produzir aí texto jornalístico? Pega o caderno de vocês, anota, responde para poder organizar o seu texto, tá? O texto jornalístico, ele gira aí em torno da LIDE, porque sem a LIDE as informações ficariam incompletas, tá? Olha lá, a gente tem aqui algumas imagens, ó, que a prova vai mostrar. Bom, vocês estão vendo aí, né? O que mesmo nessa imagem? Isso, né? São animais aí, são cachorros, né? E onde esses cachorros estão? Olha lá. Eles estão aí na rua, né? Nas ruas. Eles não têm dono, né? Estão aí, ó, abandonados, certo? E aí, a gente traz matérias falando sobre o abandono de animais. Então, abandono de animais cresce cinco vezes mais durante a pandemia. Abandono de animais aumenta 80%, né? Durante a pandemia na capital. Prefeito de Belo Horizonte e ONGs alertam para o aumento do abandono de animais durante a pandemia. Então, essas, ó, pessoal, são as manchetes, ou seja, os títulos, né? Das notícias aí falando sobre o abandono de animais, tá bom? Principalmente durante a pandemia, tá? Agora, vamos ler aqui a matéria, né? Sobre essa questão aí da doação de produtos para animais abandonados. Vamos ver? Moradora de Feira de Santana, cuida de mais de 70 animais vítimas de maus-tratos e pede doações. Conheça. Então, essa matéria é uma matéria, ó, da TV Subaé, certo? Falando aí sobre uma mulher que cuida de animais abandonados. Então, ela resgata, né, por conta própria aí, esses animais aí da rua, das situações de perigo, certo? E ela cuida desses animais, só que ela estava pedindo doações. Porque animais aí, né, pessoal, a gente sabe que para ter animal, a gente precisa ter comida, né? Remédio, levar para a veterinária. Então, ela pede ajuda porque ela sozinha não tem como cuidar de 70 animais, tá? Patrícia Assunção cuida de animais resgatados, vítimas de maus-tratos e também alimenta os animais que vivem nas ruas. Então, além dela ter esses animais que ela já resgatou, ela ainda cuida dos que estão nas ruas, tá? Da comida, enfim. Para continuar a iniciativa, ela precisou vender móveis de casa. Então, vamos ler? A professora e ativista Patrícia Assunção abriga na própria casa 70 gatos e 2 cachorros, vítimas de maus-tratos, em Feira de Santana, na cidade, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Para pagar os gastos com veterinário, medicamentos e ração, ela precisou vender os móveis da casa e precisa de doações para continuar com o abrigo. O abrigo funciona na casa de Patrícia, na região do conjunto Morada do Sol. A iniciativa precisa de auxílio na alimentação e cuidados veterinários para animais, além de material de limpeza. Então, essa professora, né, que é a Patrícia Assunção, ela, por conta própria, não foi ninguém que mandou, ela ajuda, né, esses animais é que foram abandonados ou que são vítimas até mesmo de maus-tratos, tá? E aí, ela fez um abrigo para animais na própria casa dela. Então, na casa dela tem aí 70 gatos, né, e 2 cachorros. Só que nós sabemos, né, que animais, eles precisam da alimentação adequada, que é a ração, eles precisam de medicamento, eles precisam, né, ir para o médico. Assim como nós vamos ao médico, os animais, eles também precisam ir para o médico e eles têm um médico, né, que é específico deles, que é o veterinário, tá bom? E ela sozinha não estava, né, conseguindo aí dar o auxílio que esses animais precisam e ela pedia ajuda, né, ela pedia ajuda aí para levar no veterinário, ela pedia ajuda aí para comprar medicação, para comprar ração, para comprar produtos de limpeza, porque ela não tinha condições sozinha e ela não podia colocar aí esses animais na rua, certo? Então, vamos ver aqui outra matéria, ó, Covid-19 e outras consequências. Durante a pandemia da Covid-19, o abandono de animais nas ruas da cidade cresce visivelmente. Então, a gente vai continuar falando agora do abandono de animais aí durante a pandemia, tá bom? Observem, segundo ano, que nós temos aqui, ó, a manchete, que é o título principal aí da matéria, tá? E temos aí o subtítulo, né, durante a pandemia da Covid-19, o abandono de animais nas ruas da cidade cresce visivelmente, tá bom? Então, vamos ver aqui o que é que essa matéria fala. Deixa para eu colocar. Ó, animais soltos, né, com risco de vida e de acidentes, ó, tem aí a imagem, então vamos começar. Aí a gente foi construindo o nosso texto, tá? Animais soltos e amontoados pelas ruas da cidade têm sido uma prática comum no último ano, que é o ano aí da pandemia, tá? Algumas pessoas afirmam que isso tem a ver com as consequências da pandemia, como o desemprego e o aumento dos preços. A solução é desapegar dos pets e, para isso, recorrem à prática do abandono, que é uma prática errada, né? Segundo ano, a gente sabe que tem abrigos aí que recebem, né, os animais e, inclusive, clínicas veterinárias que ajudam aí a encontrar donos para esses animais, né? Que fazem aí feirinhas de doação. Então, a gente sabe que a gente está vivendo, né, segundo ano, momentos difíceis, algumas pessoas perderam realmente seus empregos, mas se você, se a pessoa não pode mais, né, ficar ali com o animal, não tem condições de sustentar, porque a gente sabe que para ter um animal a gente precisa ter como sustentar esse animal. Existem maneiras, né, da gente se desfazer dele sem abandonar, porque imagine a gente ter um animalzinho ali com a gente vivendo durante um tempo e a gente abandonar o animal dessa maneira, não é verdade? Então, existem maneiras, né, procurar um abrigo, até mesmo procurar outra pessoa que queira, né, procurar ali uma feirinha de doação, ou eu estou com esse animal aqui que eu não tenho mais condições, eu quero doar, mas não precisa abandonar para o animalzinho também correr perigo ali na rua, não é verdade? Então, olha lá, essa prática é prejudicial tanto para os animais quanto para as pessoas que circulam em meio a eles, pois, por estarem famintos, acabam atacando quem passa por perto e muitas vezes são agredidos ou atropelados numa tentativa de fuga. E ainda tem aí, né, a questão dos animais que acabam sendo mesmo maltratados, né? E é válido ressaltar também, segundo o ano, que abandono de animais é crime, tá? Então, existem, inclusive, até delegacias que são especializadas no abandono aí de animais que investigam e que punem as pessoas que maltratam e que abandonam animais. Então, é como a Pró falou, tem um animalzinho, não tem mais condições de criar, procura uma pessoa que queira, procura uma instituição, né? Mas não abandona um animalzinho assim na rua, tá bom? Primeiro, né, porque do ponto de vista aí, né, da gente olhar que o animal também tem sentimento, não é correto e segundo, né, porque é um crime, tá bom? Mas vamos voltar a falar aqui sobre o nosso texto. Então, observa, né, que a gente vai ver aqui as questões, né, da nossa lide, tá bom? Então, por exemplo, essa matéria aqui tá falando sobre o quê? Então, a primeira pergunta é o quê? Então, o abandono aí de animais, tá? Quando? Então, ele fala aqui, ó, que isso ocorreu no último ano, né? Então, de um ano para cá, que é o tempo mais ou menos que nós estamos aí vivendo essa pandemia do coronavírus, é que isso aconteceu. Onde? Ele fala que aí vai depender de onde essa matéria saiu, né? Pode ter sido aí em qualquer lugar, até mesmo em Feira de Santana, né? Então, quem está sendo abandonado os animais? Quem abandonou os tutores, né? Que são os donos dos animais. Por quê? Ele pergunta... E por que isso aconteceu? Porque alguns perderam seus empregos, tá? Então, são perguntas que foram respondidas. Observem, eu precisei colocar aqui o quê, onde, quando. Não, eu não coloquei. Mas eu, no meu texto, respondi a essas perguntas para que o leitor conseguisse entender a informação, tá bom? Olha lá, outra matéria aí para a gente analisar. Olha lá. Então, a gente tem aqui a manchete, né? Que é o título principal dessa matéria, né? Vacina contra a Covid-19 chega em Feira de Santana, tá? Então, aqui, essa matéria é da época que a vacina chegou aqui em Feira, tá? No ano passado, ou, perdão, no início do ano, né? De 2021. Então, 1.200 doses, né? Foram aí para a Secretaria Municipal de Saúde. 500 doses foram destinadas ao Clériston. 200 doses para o Hospital da Criança. E 100 doses para a Colônia Lopes Rodrigues. Então, nós temos aqui a manchete ou título principal. Tá? O subtítulo, que não é obrigatório, mas geralmente as notícias vêm com subtítulo. A nossa ilustração. Porque a gente tem que lembrar que a ilustração precisa ter relação aí com o nosso texto, tá bom? Será que essa ilustração aí tem relação com o nosso texto aí falando da vacina? Então, tem relação. A gente vê aí a imagem de uma pessoa sendo vacinada, tá? Aqui, agora, não cabia, por exemplo, aquela imagem da matéria que a gente viu anteriormente, falando, por exemplo, sobre o abandono de animais, tá? Agora, vamos construir juntos a nossa notícia. Então, olha lá. Nesta terça-feira, então, já começa aí, ó, o quando. Quando foi na terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021, por volta das 11 horas e 40 minutos, a Secretaria Municipal de Saúde começou a receber... Aí vem o quê, né? O quê? O que foi que aconteceu aí? A Secretaria de Saúde recebeu aí as primeiras doses, né? Contra a vacina. Isso foi onde? Foi aqui, em Feira de Santana, tá? E aí vamos continuar a leitura e descobrir outros elementos, tá? Em coletiva imprensa, o prefeito, o Cobé Martins, anunciou o plano de vacinação da gente. Então, a gente tem um plano aí de vacinação, um plano municipal de vacinação, que foi pensado em cima do plano, né? Nacional de vacinação, tá? É através desse plano que determinou aí as prioridades, né? Quem tem prioridade, todo mundo aí recebeu a vacina, teve direito de receber, mas é mais urgente para quem primeiro? Quem vai receber primeiro, tá? Será que um jovem saudável vai receber primeiro do que uma pessoa, né? Um idoso, ou até mesmo uma pessoa que tem comorbidade? Então, foi pensado aí nesse plano municipal de vacinação, tá? E aí a gente vai continuar, olha lá, as primeiras doses são destinadas, ó, aos profissionais de saúde da linha de frente do combate à pandemia. Então, aí já vem o quem? Foi para quem essas primeiras doses? Para os profissionais de saúde, né? Aqueles que estão na linha de frente. Por que? Para eles primeiro, gente. Gente, se os profissionais de saúde não forem vacinados primeiro, e a maioria ali, a dois, se pegar a Covid, quem é que vai cuidar das pessoas que estão doentes? A gente precisa, né, dos médicos para cuidar da gente. Então, por isso que primeiro, eles foram vacinados, e em seguida os idosos, que são as pessoas que têm mais chance de desenvolver aí um quadro mais grave, se pegar a Covid, certo? É assim que foi pensada aí as prioridades, né, da vacinação, entenderam? Então, estão conseguindo observar aí os elementos da LIDE dentro da matéria. Então, durante a matéria, essas perguntas foram respondidas, ó. Com 1.200 doses, A Secretaria de Saúde distribuiu 500 doses para o Clareston, 200 para o Hospital da Criança e, sim, para a colônia Lopes Rodrigues. Então, aí, para começar a vacinar os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, os maqueiros, as pessoas que trabalham ali diretamente, são as pessoas que têm mais contato, né, com quem está contaminado com a Covid-19, tá? Então, aí, a gente conseguiu, ó, perceber esses elementos quando eu fui construindo o meu texto. Então, onde, ó, as perguntas, onde? Em Feira de Santana, quando? Na terça-feira, 19 de janeiro, tá? O quê? Ou seja, o que foi que aconteceu? As primeiras doses da vacina contra a Covid-19 chegaram. Por quê? Porque precisa vacinar a população. E quem? Quem vai ser vacinado primeiro? Os profissionais aí de saúde, que trabalham na linha de frente, né, que precisam evitar se contaminar, ou que precisam tomar vacina para evitar desenvolver um quadro grave, tá? Da Covid-19, até porque os profissionais, a maioria se contaminar, quem vai cuidar dos doentes, certo? Observaram aí as perguntas sendo respondidas durante aí a produção do nosso texto? Então, o texto foi todo pensado em cima das perguntas da nossa lead, tá bom? Agora, que já sabemos como escrever uma notícia, está na hora, ó, do segundo ano, produzir aí o seu texto jornalístico, a sua notícia, tá bom? Você vai escolher um assunto que lhe agrade e escrever uma notícia sobre ele, tá? A própria vai deixar aqui algumas sugestões, mas você não é obrigada a falar sobre a sugestão que a Pró está dando. Você pode escolher um outro assunto que você queira, tá? Mas, ó, vocês podem falar aí de futebol, tá bom? Vocês podem falar aí sobre a própria pandemia, porque a gente sabe que é um assunto, né, que sempre está falando aí. Vocês podem falar aí sobre os números de casos de Covid que estão baixando aí, né, em Feira de Santana, por conta da vacinação, tá? Vocês podem falar até sobre o abandono de animais, que a Pró trouxe o exemplo aí. Vocês podem falar sobre vários temas. Escolhe um que começa a pensar aí, né, em uma notícia, tá? Pró, e quando eu for escrever, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para me organizar, para eu escrever meu texto aí bem direitinho? Então, a primeira coisa é escrever a sua lead. Então, pega lá uma folha, né, de caderno e coloca a sua lead, coloca lá o quê. Ou seja, eu vou falar sobre o quê, por exemplo? Vou falar sobre a pandemia de Covid-19 em Feira de Santana. Onde? Em Feira de Santana. Quando? E aí você vai colocar, né, se é agora, é o tempo atual, pode colocar até a data. E aí agora, por quê? O que é que está acontecendo? Então, organizem-se, tá? Organize aí as perguntas, tá bom? Não esqueça de seguir os passos corretamente. Em caso de dúvida, você pode assistir essa aula novamente, tá? E como a Pró sempre fala, também tirar dúvida com o professor, né? Seu professor que é aí a pessoa que está próxima, mais próxima de você durante o seu processo aí de aprendizagem, tá bom? Para tirar suas dúvidas, tá? Então, escrever aí a sua notícia e não esquece de ilustrar, tá? Você pode ilustrar desenhando, tá? Você também pode pesquisar algumas imagens, se você tiver aí um livro recortado, até mesmo um jornal, uma revista que você possa recortar, e aí você vai ilustrar. O que você não pode esquecer é, a sua ilustração precisa ter relação com o tema que você escolheu, tá bom? Então, por exemplo, você não pode, vou falar aqui futebol, porque eu dei o exemplo, eu dei como sugestão aí falar de futebol, né? Então, por exemplo, não tem como você falar aí de futebol e ilustrar com a imagem lá da pessoa sendo vacinada, a não ser que você vá falar aí que os jogadores de futebol receberam vacina, né? Já estão vacinados. Se você for falar sobre os jogadores que tomaram vacina, tudo bem. Mas se você for falar sobre jogo mesmo, sobre futebol, né? Não tem matérias assim, o time tal que não ganha, não sei quantas rodadas, vai enfrentar o outro time que está invicto, aí não tem porquê você ilustrar com a foto de uma pessoa tomando vacina, você ilustrar com a foto de um jogo de futebol, de um jogador ali com a bola de futebol na mão, tá bom? E depois que vocês escreverem, pessoal, a notícia, é hora de você revisar. Lembram que a Pró falou? A revisão é muito importante aí no seu processo de escrita. Por que, Pró? Pessoal, ninguém, nem mesmo a Pró Tainá, escreve um texto sem fazer revisão. Por quê? Porque todos nós cometemos erro. Não é só você que está no segundo ano que comete erro. Nós também, ó, ali na nossa escrita, podemos cometer erro. E o que a gente faz, Pró, então? A gente vai reler o nosso texto. Ó, meu texto está pronto, tá? O que é que eu vou fazer agora? Vou começar aqui a revisar. Então, o que é que eu vou revisar, Pró, no meu texto, ó? Será que eu coloquei a pontuação adequada? Lembrando que a pontuação é importante, porque se ela não estiver ali adequada, o seu texto fica sem sentido, tá? Então, será que eu coloquei a pontuação adequada? A gente já viu ali, ó, o ponto final, a exclamação, né, que indica ali o sentimento e a interrogação que indica a pergunta. Então, olhar se eu coloquei a pontuação adequada, utilizar letras maiúsculas, tanto no início de frases, como em nomes de lugares e pessoas, tá? Então, eu tenho que olhar. Olhar se eu deixei ali o espaço da margem, o espaço, ó, de um dedinho. E também as regras que nós já construímos aí durante a nossa aprendizagem. Então, eu já sei como é que eu vou usar as letras O e U no final das palavras. Então, eu tenho ali, ó, uma palavrinha que tem som de U. E agora, Pró, eu escrevo com O ou com U. Lembrar das regrinhas. Lembram? Se a sílaba que tem o som de U for forte, eu coloco U. Se a sílaba que tem o U for fraco, eu coloco o O. Lembram disso? A gente também viu o uso do E e do I. A gente viu o uso aí, ó, do G e do GU. A gente viu aí o uso do C e do QU. Lembram disso? Então, lembrar das regrinhas, né? Que nós já construímos. E se verificar que tem alguma coisa que precisa ser corrigida, corrija e passa a língua, tá bom? E aí, quando você fizer o seu texto, você pode pedir aí o papai e a mamãe para filmar, né? Fazer um videozinho de você lendo a sua matéria, postar lá no Instagram e marcar a Secretaria de Educação para a gente ver o texto que você fez, tá bom? Então, segundo ano, gostaram da aula de hoje? Lembrando, tá? Se ficou alguma dúvida, se tiver com dificuldade aí para construir o texto, pode voltar aqui na aula, ver o passo a passo, o que é que eu não posso esquecer na hora de construir o meu texto. E também, né? Pedir aí, né? Ajuda ao professor, trocar ideia com os coleguinhas, tirar dúvidas aí, né? Com o seu professor, tá certo? Segundo ano, um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.